Música Olha moreninha, você é o meu tesão É carne de primeira, é minha paixão Olha moreninha, eu quero te amar Me liga, me liga Pra gente marcar aquele esquema bem legal Liga, me liga Olha moreninha, você é o meu tesão É carne de primeira, é minha paixão Olha moreninha, eu quero te amar Me liga, me liga Pra gente marcar aquele esquema bem legal Liga, me liga Vem vitaminada Vem cuidar de mim A vida sem você Ela é tão ruim Vem vitaminada Dona do meu coração Você é o meu filé É a minha paixão Vem vitaminada Vem cuidar de mim A vida sem você Ela é tão ruim Vem vitaminada Dona do meu coração Você é o meu filé É a minha paixão Olha moreninha, você é o meu tesão É carne de primeira, é a minha paixão Olha moreninha, eu quero te amar Me liga, me liga Pra gente marcar aquele esquema bem legal Liga, liga Vem vitaminada Vem cuidar de mim A vida sem você Ela é tão ruim Vem vitaminada Dona do meu coração Você é o meu filé É a minha paixão Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim A vida sem você Ela é tão ruim Vem vitaminada Dona do meu coração Você é o meu filé É a minha paixão Você é a minha paixão Vitamina Se eu vou te formatar Se eu vou te formatar Do meu oculte Te peço por favor Não adicione mais Meu MSN Sei que vou chorar A tua falta Você é casada Não tem lógica Te amar Você é casada Você é casada Não tem lógica Te amar Seja feliz É o que eu te desejo Em nome do amor É o que eu te desejo É o que eu te desejo Seja feliz É o que eu te desejo É o que eu te desejo Em nome do amor Que eu sinto Eu vou te formatar Do meu oculte Te peço por favor Te peço por favor Seja feliz É o que eu te desejo Seja feliz É o que eu te desejo Em nome do amor Que eu sinto Eu sinto Eu sinto Se inscreva no canal Baby, 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 fiquei sabendo Que você vai morar na minha rua Baby, 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 se eu chorar Ao ver os teus olhos, a culpa é sua Não vamos despertar essa ilusão Todos acreditam em paixão Nessa estrada sozinho e sem você Aprendi muito e agora eu vou te dizer Baby, baby, antes colibri Perfume de jasmin, rasando o meu viver Em cada estação um dia eu vou Help, help, quero que você Seja tão feliz e muito, muito mais Ao lado desse seu novo amor Baby, 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 fiquei sabendo Que você vai morar na minha rua Baby, 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 se eu chorar Ao ver os teus olhos, a culpa é sua Não vamos despertar essa ilusão Todos acreditam em paixão Nessa estrada sozinho e sem você Aprendi muito e agora eu vou te dizer Help, help, antes colibri Perfume de jasmin, rasando o meu viver Em cada estação um dia eu vou Help, help, quero que você Seja tão feliz e muito, muito mais Ao lado desse seu novo amor Help, help, antes colibri Perfume de jasmin, rasando o meu viver Em cada estação um dia eu vou Tem feitiço nos teus olhos Tem o mel na sua boca Que me deixa assim tão louco de amor E o teu corpo no meu corpo Que me deixa quase louco De tanto amar você Meu amor Baby, eu te amo tanto E não quero te perder Fica comigo Sei que aumenta o meu desejo Quero apenas mais um beijo Fica comigo Wagner Ribeiro A voz que conquista Tem feitiço nos teus olhos Tem o mel na sua boca Que me deixa assim tão louco de amor E o teu corpo no meu corpo E o teu corpo no meu corpo Que me deixa quase louco De tanto amar você Meu amor Baby, eu te amo tanto E não quero te perder E não quero te perder Fica comigo Sei que aumenta o meu desejo Quero apenas mais um beijo Fica comigo Baby, eu te amo tanto Baby, eu te amo tanto E não quero te perder E não quero te perder Fica comigo Fica comigo Sei que aumenta o meu desejo Quero apenas mais um beijo Fica comigo 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 Baby, baby, a gente terminou E agora o que restou, só lembranças de um grande amor Baby, baby, você foi muito especial Mas que legal, foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é a pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você, era tão gostoso E tão lindo o seu jeitinho, era carinhoso Quando só você chamava o meu nome pela dor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tem as qualidades que você tem E a família dela nos envolva no romance a dois Só posso te dizer que já estou legal Procura de uma mina muito especial Samina, meu amor, não pode ser você Baby, baby, a gente terminou E agora o que restou, só lembranças de um grande amor Baby, baby, você foi muito especial Mas que legal, foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é de coração, é a pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você, era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela dor Agora o que me resta é o meu nome pela dor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tem as qualidades que você tem E a família dela nos envolva no romance a dois Só posso te dizer que já estou legal Procura de uma mina muito especial Samina, meu amor, não pode ser você Baby, baby, a gente terminou E agora o que restou Só lembranças de um grande amor Baby, baby, você foi muito especial Mas que legal, foi te conhecer É, 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 é Sai, sai da minha vida Te peço querida Sai, vai viver sua vida Não quero despedida Pra você Não vê eu chorando Apesar de tudo Apesar de tudo Eu ainda te amo É natural Amar alguém Só não há sentido Não sei correspondido Por que Tu me fizer te sofrer Falando que me amava Sem nunca me amar Cara de inocente Coração de serpente Espírito do mal Sai de mim Quem vê cara Não vê coração Não foi amor Foi uma decepção Sai, sai da minha vida Te peço querida Sai, vai viver sua vida Não quero despedida Não quero despedida Vague de Ribeiro A voz que conquista Quem te vê Te julga uma santa Capaz de pôr a mão no fogo Mas vai se queimar Jeitinho de menina Uma artista mulher É o diabo em pessoa Melhor se vencer Sai, sai da minha vida Te peço querida Sai, vai viver sua vida Não quero despedida Sai, sai da minha vida Te peço querida Sai, vai viver sua vida Não quero despedida Sai, sai da minha vida Você precisa acreditar Se você ficar comigo Você vai se amarrar Sou brasileiro Sou de Belém do Pará Pego o projetinho Você vai se encantar Vou fazer você gemer Sem sentir dor Ainda vai gritar pro mundo Que eu sou o seu cantor Respira fundo Que o bicho vai pegar Agora cola em mim Que o amor está no ar Baby, não vou te perder No sumingue do arrocha Quero ver você mexer Pai, pégua É muita condição Vou deixar você maluca E roubar seu coração Baby, não vou te perder No sumingue do arrocha Quero ver você mexer Pai, pégua É muita condição Vou deixar você maluca E roubar seu coração Alô, meu amigo Fagner Ribeiro Você pode cantar comigo Esta canção? Com certeza, meu amigo Lima Neto É um prazer imenso Cantar com você Você precisa acreditar Se você ficar comigo Você vai se amarrar Sou brasileiro Sou de Belém do Pará Se eu te pego com jeitinho Você vai se encantar Vou fazer você gemer Ai, sem sentido Ainda vai gritar pro mundo Que eu sou o seu cantor Respira fundo Que o bicho vai pegar Agora cola em mim Que o amor está no ar Baby, não quero te perder No sumingue do arrocha Quero ver você mexer Pai, pégua É muita condição Vou deixar você maluca E roubar seu coração Baby, não quero te perder No swing do arrocha Quero ver você mexer Pai, pégua É muita condição Vou deixar você maluca E roubar seu coração Baby, não quero te perder No sumingue do arrocha Quero ver você mexer Pai, pégua É muita condição Vou deixar você maluca E roubar seu coração Baby, não vou te perder No sumingue do arrocha Quero ver você mexer Pai, pégua É muita condição Vou deixar você maluca E roubar seu coração Eu vou pedir Nessa hora Para Jesus mandar A minha tristeza embora Recordações de um passado infeliz Nunca mais quero ter Oh, meu Jesus Ajuda-me Ajuda-me Quero ver a felicidade Sorrindo pra mim Se um dia a tristeza voltar Não irá encontrar lugar No meu coração Vai tristeza vai Vai para bem longe de mim Vai dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Vai tristeza vai Vai para bem longe de mim Vai dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Com Jesus Eu convido para cantar comigo O meu amigo e pastor Paulo Santos De Santa Maria do Pará É um prazer cantar com você Fagner Ribeiro Que Jesus lhe abençoe Eu vou pedir Nesta hora Para Jesus mandar Essa minha tristeza embora Recordação de um passado infeliz Nunca mais quero ter Oh, meu Jesus Ajuda-me Eu quero ver a felicidade Sorrindo pra mim E se um dia a tristeza voltar Não irá encontrar lugar No meu coração Vai tristeza vai Vai para bem longe de mim Vai dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Vai tristeza vai Vai para bem longe de mim Vai dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Com Jesus eu sou Com Jesus eu sou Com Jesus eu sou Com Jesus eu sou Mais feliz Com Jesus eu sou Com Jesus eu sou Com Jesus eu sou Mais feliz Ela é formosa, muito bela Parece atriz de novela Um encanto de mulher Por ela eu não durmo direito Ela me pegou de jeito Faz de mim o que bem quer Quando diante do espelho Ela arruma seus cabelos Passa o batom pra sair Diz que vai pra outra cama Fazer mais um programa Me deixa só aqui Com ela não tem sentimentos E depois pagamentos Se despede, vai embora Quem dera se ela deixasse Essa vida eficaz Pra viver comigo agora Sem ela eu não sei viver É demais É demais essa mulher Por ela eu sou capaz De morar no cabaré Sem ela eu não sei viver É demais essa mulher Por ela eu sou capaz De morar no cabaré E eu convido agora pra cantar comigo O meu amigo Nato Oliveira Deixa comigo Fagner Ribeiro Valeu! Ela é famosa Muito bela Parece atriz de novela Um encanto de mulher Por ela eu não durmo direito Ela me pegou de jeito Faz de mim o que bem quer E quando diante do espelho Ela arruma seus cabelos Passa o batom pra sair Diz que vai pra outra cama Fazer mais um programa E me deixa só aqui Bom, ela não tem sentimento E depois o pagamento Se despede, vai embora Quem dera se ela deixasse Essa vida e ficasse Pra viver comigo agora Sem ela eu não sei viver É demais Essa mulher Por ela eu sou capaz De morar no cabaré Sem ela eu não sei viver É demais Essa mulher Por ela eu sou capaz De morar no cabaré Sem ela eu não sei viver É demais Essa mulher Por ela eu sou capaz De morar no cabaré Olha amor De repente Na minha frente Eu vi seu corpinho passar Era uma noite tão linda Bolava uma festa Eu te convidei pra dançar Você me olhava excitante Naquele instante Senti meu coração parar Enquanto a canção tocava Você me olhava Tentei mas não pude evitar Me apaixonei com seu jeito de olhar Daria tudo só pra ter você Mas tenho medo Mas tenho medo de te confessar Que te amo Te amo e não dá pra esconder Me apaixonei com seu jeito de olhar Daria tudo só pra ter você Mas tenho medo de te confessar Que te amo Te amo e não dá pra esconder Eu te amo Eu te amo Te amo e não dá pra esconder Fáguio e não dá pra esconder É a voz que conquista Olha amor De repente Na minha frente Eu vi seu corpinho passar Era uma noite tão linda Rolava uma festa Que eu te convidei pra dançar Você me olhava Você me olhava excitante Naquele instante Senti meu coração parar Enquanto a canção tocava Você me olhava Tentei mas não pude evitar Me apaixonei com seu jeito de olhar Daria tudo só pra ter você Mas tenho medo de te confessar Que te amo Te amo e não dá pra esconder Me apaixonei com seu jeito de olhar Daria tudo só pra ter você Mas tenho medo de te confessar Que te amo Te amo e não dá pra esconder Eu te amo Eu te amo Te amo e não dá pra esconder Eu te amo Eu te amo Te amo e não dá pra esconder Eu te amo e não dá pra esconder A mulher que eu amava, foi embora e me deixou Hoje estou aqui sozinho, lamentando o que passou Ela foi pra muito longe, desprezando o meu amor Se entregou-se a outro homem, só ele tem direito ao seu amor Hoje restam as lembranças, daquele falso amor Nossa, que mulher safada, que tanto me machucou Elma, larga este macho, vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Elma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Elma, larga este macho, vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Elma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz A mulher que eu amava, foi embora e me deixou Hoje estou aqui sozinho, lamentando o que passou Ela foi pra muito longe, desprezando o meu amor Se entregou-se a outro homem, só ele tem direito ao seu amor Hoje restam as lembranças, daquele falso amor Nossa, que mulher safada, que tanto me machucou Elma, larga este macho, vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Elma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Elma, larga este macho, vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Elma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Feliz Feliz